Você viu que a Netflix transformou a Drew Bairmore em zumbi? Estreou este mês a série Santa Clarita Diet, em que a atriz interpreta Sheila Raymond, uma corretora de imóveis morta-viva que se alimenta de carne crua, de preferência de outros humanos. Mas nada parecido com The Walking Dead, já que mesmo zumbi, Sheila continua levando a vida normalmente, trabalhando e cuidando da família. Bem, quase normalmente, né? Para justificar o seu instinto, ela e o marido se tornam justiceiros que escolhem quem merece morrer. Se você se lembrou daquele serial killer de Miami, já adianto que algumas cenas de Santa Clarita Diet vão parecer verdadeiras paródias de Dexter. Mas apesar das cenas de sangue, vísceras, pedaços de corpos e canibalismo, acredite, Santa Clarita Diet é uma comédia familiar. Duvida? Dá uma olhada no trailer. É casual. A vida foi incrível, mas algo aconteceu com a minha esposa. Eu não posso sentir meu coração. O que? Ela threw up isso. Eu não tinha formaldehyde, então eu saíro de olive oil. Isso foi uma loucura de imóveis. Bem, eu não sou uma médica experta. Foi uma grande quantidade. Ela está ating diferente. Eu posso fazer isso para você, querida. Eu vou fazer isso. Você está morto? Ela está morta e também não morta. O zumbi? Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que é inerentemente negativo. Eu não gosto de comer. Vamos não usar. E ainda falando de Netflix, um dos filmes que a produtora lançou este ano foi iBoy, uma ficção científica. O filme conta a história de Tom, um jovem que ganha superpoderes quando pedaços de celular ficam presos dentro do seu cérebro. Nos Estados Unidos, a venda de fitas cassetes aumentou 74% em 2016. É isso mesmo, você ouviu certo, viu? Fitas cassete. Super tecnologia de ponta na década de 60, viu? Só no ano passado foram vendidas 129 mil fitas cassetes nos Estados Unidos. E dentre os lançamentos que podem ter sido responsáveis por este crescimento, estão a trilha do filme Guardiões da Galáxia e o último álbum de Justin Bieber. Assim como os discos de vinil, a fita cassete está se tornando objeto de desejos de fãs, colecionadores e outros clientes que cultivam a nostalgia. Já estão dizendo por aí que a fita cassete é um novo vinil. Será? Aqui mesmo no estúdio, viu? Tem muita gente que nunca nem chegou perto de uma fita cassete. E por falar em obsolescência tecnológica... Nossa, falei bonito agora, hein? Obsolescência. É chique, né? Mas acho melhor simplificar. E por falar em tecnologias antigas, que são abandonadas e acabam virando lixo eletrônico, você sabe para onde vão os celulares quando eles param de funcionar? Os Japas, sempre tão evoluídos em soluções tecnológicas, arrumaram um jeito de acabar com essa tralha eletrônica. Em 2020, as medalhas que serão distribuídas para os atletas nos Jogos Olímpicos de TOC, serão feitas com materiais reciclados de celulares. O país que não esbanja tanto minério quanto o Brasil, encontrou uma solução inteligente para fabricar as medalhas. E tomara que a moda pegue e mais países e empresas imitem os japoneses. Assim o meio ambiente e as próximas gerações vão agradecer. Você conhece o Museu Lazar Segal, localizado na Vila Mariana, em São Paulo? Se não conhece, basta ter um computador ou um aparelho Android para ver algumas das obras expostas no espaço. 1937. A Segunda Guerra Mundial ainda não havia sido declarada, mas as ideias de Adolf Hitler já se fortaleciam. A vida cultural germânica seguia em alta, mas, como tudo, era controlada de perto pela ditadura nazista. Quem é que nunca pegou o celular, tentou checar alguma mensagem importante ou consultar alguma informação e viu que estava sem internet? Isso é chato pra caramba, né? Mas olha só, a partir de março, quem passar por uma das 40 estações de metrô da cidade de São Paulo não vai mais passar por isso, viu? As plataformas de embarque e desembarque terão Wi-Fi de graça para os passageiros. Você só precisa achar a rede, fazer o seu cadastro e usar o serviço por 15 minutos. Mas só 15 minutos, Ivan? Não, calma aí, ó. Após os 15 minutos, você se conecta novamente. Agora não tem mais desculpas de ir a São Paulo e não conhecer os inúmeros museus que a cidade oferece, né? Aproveite também a viagem no metrô e já vai criando o seu roteiro. E espero que adotem isso aqui em Goiânia também, os terminais de ônibus. Que tal? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho